Good morning Pai Gang, sejam bem-vindos ao canal Pai Tainha de Vloga, vôo no Vloga Vloga! Você tá dando a minha pisa por dentro da minha calça? Vai cantar, sertanejo? Eu me amarrei, eu me amarrei E o desafio do hoje é não pode deixar cair a bola, começou Não vai deixar cair, vai! Não vai deixar cair, vai! Vai! Eu ganhei, galera! E deixa o like antes de eu me transformar num super saiyajin Em 3, 2, 1 e... Gostou? É isso aí, hoje começou o Vloga, vem com a gente, já deixa o like Clica no botão de se inscrever E deixa o... Like! Não pode deixar cair a bola de novo, valendo! Vai! Ih, já perdeu! Não, não! Vai também, Vloga, começou! A Pai Vinde chegou! Vem com a gente, vamos gritar Pai Vinde! Chegamos, galera, do Hollywood Studios! Olha só que loucura, depois dessa abertura maravilhosa do nosso canal Já estamos aqui hoje e vocês vão curtir como é um final de semana da família Vloga Da Pai Gang, bora lá! Chegamos aqui no Hollywood Studios, já estou aqui com o meu carro de fazer geladinho Como que é o nome disso aqui, Ashley? Slushy Como? Slushy Como é que é? Slushy Slushy? Experimenta aí! Já vou! É bem gelado! Se prepara! Ui, que nojo! Tá com chiclete na boca, dá chiclete aqui! Uuuu! Que coisa nojenta! Vai! É bom! Tá meio ruim também! Vai, Slushy, só uma vez! Experimenta! Uuuu! Que nojo! Coloca aqui! Ah! Nossa, sobra essas coisas nojentas pro pai! Vai, Slushy, experimenta! Vê se é bom! Bom! Ó, vou tomar mais um bolinho! Que delícia! Meu Deus, minha cabeça está congelando! Meu Deus! Qual que é o nome dessa loja aqui, galera? Acessórios! Vamos entrar aqui e ver o que que tem de bom lá dentro, hein? Nossa! Loja bem bonita! Tem muita coisa legal, galera! Olha isso! Olha a jaqueta da Capitã Marvel! Olha que da hora, galera! Vamos ver então! Olha lá! Star Wars, galera! Olha que da hora! Olha que legal esse boneco do Boba Fett! Olha que top esse boneco do Boba Fett, galera! Faz alguma coisa? Tá mandando apertar! Aqui! Ih, tá sem pilha! Tá falando alguma coisa! Olha que da hora isso aqui! Ó, perto da minha mão! Ele é bem grande, hein? Ó, meu Deus! Olha quem está lá! Ó, Ashley vai comprar a galera com a mesada dela, né Ashley? 22 dólares, hein? Ai, o coração da sua filha! Ai, o coração! Ó, que fofinho! Coloca ele no ombro! Como coloca no ombro? Tem que colocar aqui, ó! Coloca aqui! Coloca por dentro da camisa ali o imã e daí apoia ele aqui, ó! Prontinho! Ih, tá meio bêbado! Tá caindo! Tá meio tonto esse aí! Ai! Tá caindo! Pronto, galera! A Sophie também quer brincar agora! Na Sophie, ele ficou melhor! Acho que ele gostou mais da Sophie do que você, hein Ashley! Por quê? Porque você tem o cabelo rosa! Ele achou que você é a gamora! Não chora, Ashley! Fica triste, Ashley! Tcharam! Chegou o nosso almoço! Olha só que deu de um pão com camarão, tipo de cachorro quente, batatinha, pão com frango, batatinha, batatinha e mac and cheese! O que você tá tirando peixinho do mac and cheese? É que eu não gosto! Você gosta? Aquele peixinho que você come na escola que você leva? É um Nemo! Coitado do Nemo! Não é o Nemo! O Nemo foi abandonado! O Nemo, ele é naranja! E esse é que cor? Eu só venho pra Disney, só pra qualquer galera! A mãe que vem por causa dos brinquedos! Ela veio pra brincar! E as crianças vêm pra passear! Não! Gelado! Gelado! Com pão! Engraçado! Vamos comer! Acho que ele veio pra dormir! Vamos comer agora! Alguns momentos depois... Pai, eu vi você fazer isso! Errou! 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 Não é só! Olha! Muito bom, gente! Isso aí! Quem ganhou, mãe? Comentem aí! Quem será que ganhou? O pai fez o melhor beatbox? Ou a Sophie? Deixem aí nos comentários, hein? Quem venceu essa batalha de beatbox? Olha lá o show da Frozen, galera! A Elsa chegou e vai cantar! E os historiadores de Arrendelle! E os historiadores de Arrendelle! Uh! Elsa, eu te amo! Elsa, eu te amo! Elsa, eu te amo! Olha o cabelo da Topi! Olha! Olha o cabelo da Topi! Estamos agora no show do Johnny Jones, galera! Que loucura, gente! Olha a criançada! Não, não encosta aí não, cara! Péssima ideia, cara! Não, velho! Hoje você vai encostar esse negócio! Não é uma boa ideia, não! Uh! 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 Olha o olho da câmera ficando vermelho! Sai daí, Johnny Jones! Péssima ideia, brother! Eu acho que vai dar ruim isso aí, hein! Ah, não deu nada! Tá tranquilo, galera! Ele conseguiu pegar o tesouro! Atrás de você, cara! Corre, maluco! Corre, beguinão! Agora, ela vai ter o ensino e a câmera É só gravar um filme, hein! Uau! 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 É! Uau! OK! Vagua! Michael, isso é incrível! Se você tem que se cortar com uma canção... Olha, estou olhando... Não, 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 não! É só gravar um filme, hein! Vai! 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 Vai, hein! vai funcionar de ônibus, acaba com ele cara, acho que deu errado galera, levanta, já era, a hélice acabou com o cara, manda, já era, 3 dias depois galera vocês não sabem o que aconteceu o que aconteceu Ashley aquele dia que a gente tava na Disney tô com um alarme no nosso celular e eu fiquei com muito medo que tava falando que tava no tornado é agora tá começando agora em maio, junho, começa a temporada de tornado furacão aqui em Orlando e eles já avisaram que esse ano vai ser muito forte essa temporada e por isso a gente teve que ir embora não pôde mais continuar no parque vários brinquedos fecharam e daí não tinha mais o que fazer a gente teve que ir embora isso mesmo e o que você tá fazendo aí Ashley? eu tô fazendo uma casa pros meus banacos de lego da Pai Gang ah, que legal, depois quero ver quando fica pronta hein? Sophie, você ficou com medo aquele dia? uhum, muito medo a Sophie até chorou, né Sophie? uhum a Sophie até chorou, ficou assustada porque assim, quando o celular toca o alarme dá muito medo a gente primeiro não entende direito o que tá acontecendo aí a gente pega o celular e vê que é o alarme de tornado aí dá medo mas a gente se escondeu e a hora que deu, abaixou um pouco a chuva a gente conseguiu correr pro carro, né? agora vamos perguntar lá pro pai o que que ele achou do dia do tornado, né? é se ele ficou com medo você acha que o pai ficou com medo? eu acho que sim vamos lá ver eu tô contando aqui o que que aconteceu aquele dia da Disney que a gente não continuou o vlog, né? galera da live, dá um oi aí pro vlog pra vocês aparecerem no vlog todo mundo falar oi pai também, vloga comenta aí no chat, todo mundo vai começar a onda de furacão agora que tá fazendo o tornado, né? é, eles já avisaram que esse ano vai ser bem forte nossa, foi uma loucura, galera aí a gente tipo, nem conseguiu terminar de gravar o vlog e veio correndo pra casa porque era chuva pra tudo que é lugar, tempestade, coisa boa e por que tem muito direito no chão? é, porque quando a galera vira sub na live eu faço assim, ó a galera vira sub, eu faço assim, ó é aí eu sub e pelo Prime, entendeu? deixa eu colocar mais dinheiro aqui, peraí olha o céu quem quer dinheiro, uma oi? mas foi isso, galera graças a Deus estamos bem a luz não acabou aquele dia e a gente teve que vir pra casa tudo molhado, parecendo uns cachorros molhadinho, tá bom? galera, não esquece se inscreve no canal e explode o like pra você pra gente ver o vídeo do YouTube o próximo vídeo aqui no Pai Também Vlog comenta aí se você chegou até essa parte a palavra secreta é família que a gente vai tá dando coraçãozinho beijo, até o próximo vídeo joga ou joga? falando no vlog se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal se inscreve, escreve, escreve, escreve na moral se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal vai, quem, que geral é, clica nos outros vídeos e deixa seu likezinho e aí e aí Legenda Adriana Zanotto